Gente, vamos pra cá pra falar aí sobre o plano de evacuação lá na zona de expansão. Esse plano foi apresentado ontem no auditório da Petrobras, o plano de evacuação da comunidade da zona de expansão de Aracaju, que prevê ações adotadas para prevenir e proteger quem mora na região em caso de acidente no campo da Petrobras. Quem mora por ali sabe, sempre tem que ficar alerta a essas orientações que a Petrobras está sempre passando pra imprensa, pra população, porque Deus o livre um acidente ali, né? Vamos conferir. Órgãos como Defesa Civil, Estadual e Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e SAMU fazem parte do Comitê do Plano de Evacuação. O plano consiste em evacuar a população no entorno daqui da Petrobras no raio de um quilômetro, que é a pior hipótese que pode acontecer em relação a algum tipo de incidente envolvendo o material combustível que eles armazenam e fazem transporte. A produção de gás e petróleo, produtos inflamáveis, levou à elaboração do plano para minimizar o pânico causado por alguma emergência que possa acontecer. Não são produtos tão perigosos, mas são produtos que causam algum impacto mínimo na comunidade e pode ter uma necessidade de evacuação desse entorno da instalação. O último plano de evacuação aconteceu há cinco anos. O risco existe e essa é a preocupação dos moradores da zona de expansão de Aracaju, que somam cerca de seis mil pessoas a um raio de um quilômetro daqui. Qualquer situação que houver agora, muita gente que se mudou para cá não está ciente do que pode acontecer. Que as atividades sejam não só a cada três em três anos, mas que ela passe a ter atividades permanentes. E hoje a gente comemora essa conquista. Existe um inquérito civil que tramita no Ministério Público Estadual há três anos para cobrar este plano. Estamos acompanhando também a estruturação das chamadas rotas de fuga, ou seja, as vias públicas aqui da zona de expansão que fazem parte desse plano. Precisam estar iluminadas, pavimentadas, sinalizadas. Para quê? Para que a população, em caso de um eventual sinistro, ela possa saber como se dirigir. Todos precisam somar esforços para viabilizar esta realidade em prol da segurança da população. E aí E aí E aí E aí